Cozinhas Inteligentes, esta semana a gente vai falar de... A gente sempre fala de uma prestação só de serviço, né Adelino? Falou tudo. Tanto na parte de cozinha, dormitório, banheiro, área de serviços, tá? E mármores e granitos. Mármores e granitos, porque nós temos marmoraria própria. Marmoraria própria é o que facilita pra você. Você faz tudo no mesmo lugar, né? Tudo no mesmo lugar. Esta semana vamos falar de Toda Skinny. Toda Skinny, a maior fábrica da América Latina, procurando grandes parceiros. Então ela encontrou quem? Cozinhas Inteligentes. Que você que sai ganhando preços baixos, preços o quê? Você vai pagar justo. Então você vai ter que dar valor ao seu dinheiro. Pra dar valor tem que fazer uma compra justa. Justa. Preço justo, é isso aí. Muito bem, aí você traz as suas medidas, projeta por computador, não pode vir até aqui. Tem algum problema? Não, não. Só ligar e solicitar um orçamentista até a sua casa. Que legal. Vamos dar exemplo de preço? Esta também que você acabou de ver, uma Toda Skinny, e esta aí o exemplo de ver que você nunca vai passar. Esta é uma área de serviço da Toda Skinny, nós vamos ver o seguinte, 6 parcelas de R$199. O jeito que você está vendo, sem os eletrodomésticos e sem a pedra de ganito. Seis parcelas. De R$199. E tem muito mais, isso é só um exemplo de preço, tá? O importante é você pegar as suas medidas aí, vir até a loja, não pode vir, solicita um orçamentista sem compromisso, ele vai até a sua casa. São vários endereços, a gente está na Avenida Rebouças. A Avenida Rebouças 2210, que é esta loja aqui em Pinheiros. Certo, com estacionamento. Todas com estacionamento, né? Rua Antônio de Barros, 2014, no Tatopé, Avenida País de Barros, 956, na Moca, Shopping Telar, Aricanduva e o Shopping Ibirapuera, Piso Moema, Loja 17. Telefone. 3061-1393. Uma prestação só de serviço? É na Cozinhas Inteligente. Vem. Vem, tá? Vem, tá? Vem, tá? Tchau, tchau.